Deixa eu começar aqui. Fala meu príncipe, olha quem está aqui. Fala meu príncipe, obrigado multidão. Valeu meu príncipe. Acabamos junto aí a Ivete Leno aqui com o nosso príncipe maravilhoso aí garoto. Diretamente da conveniência do baiano aqui na BR-316. Daqui a pouquinho começa o show. Vem pra cá com nós. Obrigado multidão, dão, dão, dão. Ale!